E o esporte campeão foi até o Benedito Bentes, lá nós acompanhamos um campeonato de handball, a Copa e o Império, veja! E Alagoas foi palco da primeira Copa e Império de Handball adulto, masculino e feminino. Diversos estados participaram, somando 192 atletas e mais de 24 dirigentes. A competição aconteceu entre os dias 13 e 14 no ginásio do Colégio Fantástico. Edmilson Rodrigues fala sobre o sucesso da estreia do evento. Tem um mês e meio que a gente vem organizando essa competição, com uma expectativa muito boa. Pegamos uma premiação top, estamos pagando premiação até em dinheiro, trouxemos equipes até de Pernambuco para competir. Isaac Coelho, técnico da equipe Império, fala sobre o foco da equipe no Campeonato Alagoano de 2022. Tivemos resultados proveitosos, material humano trabalhado, os treinos que aconteceram semanas anteriores, então a gente está bem satisfeito. As disputas foram acirradas entre as equipes. Jéssica Thaís, pivô do time atlético, falou sobre a rivalidade e a garra da equipe para chegar até as finais. A gente ganhou ontem, foi um jogo excelente, maravilhoso. Hoje a gente jogou, perdemos o jogo, mas estamos aqui novamente para batalhar, para poder ir para a semifinal. Se Deus quiser, a gente chega lá. Rosiane Andrade, atleta pernambucana, é central da equipe Vera Cruz e já participou de torneios internacionais, como o sul-americano de handebol. E hoje está tentando mais uma vitória em Alagoas. Nosso primeiro jogo sempre é trágico, a gente nunca joga bem o primeiro jogo. Conseguimos corrigir já no segundo, empatamos com o time da casa e vamos agora para uma decisão, ver se a gente consegue se classificar para as finais. Edmilson Isaac, parabéns pelo evento, viu? Mais de 200 atletas da região do Nordeste toda. De fato, parabéns, contem sempre com o Esporte Campeão. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E Arte Cores, impressão digital.